O crente fiel Jesus é o amigo, fiel companheiro e quer proteger A sua agonia será alegria, Deus vai com você A sua agonia será alegria, Deus vai com você Em plena bonança, na grande aflição Na eternidade, na tripulação Na luta de ida, Deus vai com você Deus é seu emblema, irmão não tema Deus vai com você Deus é seu emblema, irmão não tema Deus vai com você Em meio a fornalha, a fé dos hebreus não se abalou Num grande perigo, o maior amigo se apresentou O fogo ardente não queima o crente, Jesus dá poder Em frente à batalha, o Deus que não falha está com você Em frente à batalha, o Deus que não falha está com você Em plena bonança, na grande aflição Na eternidade, na tripulação Na luta de ida, Deus vai com você Deus é seu emblema, irmão não tema Deus vai com você Deus é seu emblema, irmão não tema Deus vai com você Deus é seu emblema, irmão não tema Deus vai com você Tristezas te envolveram E fazem tua alma chorar Não sofra, não chore num momento só Jesus, o Senhor vai te alegrar Jesus, não te desampara nunca Não te esquece um momento sequer Com carinho quer segurar a tua mão Com amor vai aumentar a tua fé O ódio do teu opressor Faz o teu ser tremer e temer Jesus, peça bem perto para te livrar Te dá novas forças pra lutar Jesus, não te desampara nunca Não te esquece um momento sequer Com carinho quer segurar a tua mão Com amor vai aumentar a tua fé Jesus, não te desampara nunca Não te esquece um momento sequer Com carinho quer segurar a tua mão Com amor vai aumentar a tua fé Amém Se inscreva. Eu sei que um dia eu irei encontrar com Jesus, o meu Senhor. Com cantos festivos, harmonia e paz, no céu viverei em amor. Quero te assumir, Jesus, meu Salvador. Eu não quero ficar aqui, mas eu quero morar com o meu Senhor. Quero te assumir, com Jesus, meu Salvador. Eu não quero ficar aqui, mas eu quero morar com o meu Senhor. Eu sei que um dia eu irei encontrar com Jesus, o meu Senhor. Com graça em cantares de uma vida tão bela, eu irei desfrutar. Quero te assumir, com Jesus, meu Salvador. Eu não quero ficar aqui, mas eu quero morar com o meu Senhor. Quero te assumir, com Jesus, meu Salvador. Eu não quero ficar aqui, mas eu quero morar com o meu Senhor. 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 Eu quero morar com o meu Senhor. Maria e eu quero morar com o meu Senhor. Maria e as suas companheiras foram ao sepulcro ver Jesus. Aquele que por mãos de pecadores foi morto e pendurado em uma cruz. Ao chegarem logo perceberam que a pedra estava fora do lugar. Aterrorizadas ficaram ao pensar que alguém o corpo do Mestre roubou. Mas o anjo que ali estava para elas assim falou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O seu sangue a morrer e dores lancinantes a tomar-lhe todo o corpo, assim morreu Jesus. O homem que veio para salvar, libertar e curar. Ergue aos céus a cabeça e suplica em favor dos que o ferem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E tendo dito isso, inclinou a cabeça e expirou. Ao terceiro dia, porém, a maior notícia de todos os tempos circulou. Ao responder as mulheres que de madrugada foram ao sepulcro, o anjo assim falou. Ele não está aqui, já ressuscitou. Ao chegarem logo perceberam que a pedra estava fora do lugar. Aterrorizadas ficaram ao pensar que alguém o corpo do médico. Mas o anjo que ali estava para elas assim falou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Tantos problemas enfrento no viver daqui. Desconfiança e afrontas querem me afligir. Quantas vezes estou traído, por isto eu quero mais tratar. E a cada dor sentida quero mais louvar. Pois eu tenho na vida o poder de Deus. Rebrilhando com o fulgor nos dias meus. Quanto mal e peste contra mim, clamor sangue de Jesus. Que me gostelece a minha alma pro luz. Eu então quero vencer. Eu então quero vencer. Se você estar até a fronta, levar minha cruz. Eu então quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Receber a coroa em nome de Jesus. Pois eu tenho na vida o poder de Deus. Que brilhando com o fulgor nos dias meus. Que brilhando com o fulgor nos dias meus. Quanto mal e peste contra mim, clamor sangue de Jesus. Que vigor celeste a minha alma pro luz. Eu então quero vencer. Eu então quero vencer. Eu quero vencer. Quero vencer. Se você estar até a fronta, levar minha cruz. Eu então quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Quero vencer. E receber a coroa em nome de Jesus. 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 Amém. De vitória, em vitória. Eu prossimo, vivendo. Só vencendo e vencendo. Sempre sou campeão. Olho pras lutas Eu só vejo vitórias E nesta trajetória Vou perdendo pra ganhar Quando só contam lutas Falam só de problemas Vivem com mil dilemas Tamentando mal Vivem só reclamando Que em Cristo não pensam Mas minha vida é uma bênção Deus me dá vitória toda E vitória em vitória Vou transpondo os medos E na vida os segredos Descobrindo afinal Vai me guiando E eu vou confiante A tendra triunfante Lá no céu E lá no céu E lá no céu Vitória eternal Que em Cristo não pensam Que em Cristo não pensam Deus me dá Deus me dá Deus me dá vitória toda Deus me dá 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 Vem trazer a tua divina paz Pois eu te preciso, preciso de mais Vem livrar minha alma da tentação Oh, vem me guardar, tá frio e cruzado Vou te amar, vou te amar, vou te amar A razão da vida é sua Vou cantar, vou cantar Vou te amar, vou te amar, vou te amar A razão da vida é sua Vou cantar, vou cantar, vou cantar Meu viver És tua, meu Deus Quem importa se dizem de mim Que ao Senhor não sou fiel A rosa tem seu perfume E espinhos também Que ao Senhor não sou fiel Quem me importa se desprezo E a tristeza Tente me assolar Se Jesus está presente A alegria tenho A alegria tenho No caminho vou seguro Para trás não posso olhar Mesmo pra que eu sigo Com Jesus caminhar Sei que aqui Sei que aqui E sei que aqui Existem noites E dias também Sei que as lutas são constantes Num instante vai e tem mais O que me importa tudo isso Se no céu descansarei Dessa vida passageira Vida eterna na pele O que me importa se a tristeza Tente me assolar Se Jesus está presente Além que a tenho No caminho sou seguro Para trás não posso olhar Mesmo pra quem eu sigo Com Jesus pra lutar Mesmo pra quem eu sigo Com Jesus pra lutar Música 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 Existe um Deus Entre as folhagens Do arvoreto Existe um Deus Entre as revoltas Ondas do mar Existe um Deus Na tempestade Na tempestade Ou na bonança Existe um Deus Que está onde tu estás Existe um Deus Que criou Moisés Lá no Egito Levou o amor Levou seu corpo De regresso De regresso A cada ano Existe um Deus Que salvou a Samaritana Com o amor Perdão Perdiu-lhe água E a fez Cristal Existe um Deus Existe um Deus Onipotente Que vive e reina E que hoje A tua alma Pode salvar Esse Deus Que é soberano E altíssimo É o Deus Eterno Que se chama É o Deus É o Deus Sobrego Que se chama É o Deus Que se chama É o Deus Sobrego Que se chama Vale a pena Sofrer Amar pura E ver Alma impura Ser salva Por Deus Vale a pena Sofrer Abandono E ver Alma No rumo Sim Chega no céu Se aqui O peregrino Sofre Mas Por sua sorte Almas Se salvarão Continua O evangelho A pregar E as palavras De amor Sempre a proclamar Dizendo a todos Que Jesus salva Jesus ama Transforma Transforma A vida Que está na ruma A alegria Fazer nascer E os dias sombrios Se transformam Em dias de sol Para a alma Que estava frita Mostrando O amanhecer O amanhecer Vale a pena Ser caluniado Mas ao pobre coitado Estender a mão Mesmo que sejamos Desprezados Fazer o bem Alegra o coração Era eu Uma alma perdida Jesus encontrou-me Descendeu-me Sua mão Ajudou-me A levantar E mandou-me As almas O evangelho Pregar Dizem a todos Que Jesus salva Jesus ama Transforma Transforma A vida Que está na lama A alegria Fazer nascer E os dias sombrios E os dias sombrios Se transformam Em dias de sol Para a alma Que estava frita Mostrando O amanhecer E os dias sombrios Se transformam Em dias de sol Para a alma Para a alma Que estava frita Mostrando O amanhecer Ouço cantar No céu de glória Dois anjos Cantam vitória Pois a igreja Vai subir Ouço alarido Das trompetas Nas nuvens É Jesus Cristo Que sua igreja Vem buscar Vou preparar Pois lugar Revirei outra vez Foi a promessa Que Jesus deixou Já vejo a cumprir Oh, aleluia 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 Canto com os anjos, eu vou partir Foi grande a luta que Jesus teve na cruz Mas a vitória a sua igreja concedeu Agora ouço o cantar, dois anjos Alegres tão com a igreja, vão se encontrar Vou preparar hoje pra te virei outra vez Foi a promessa que Jesus deixou Já vejo a cumprir Oh, aleluia! Ale Cristo! Canto com os anjos, eu vou partir Oh, aleluia! Ale Cristo! Canto com os anjos, eu vou partir Oh, aleluia! Canto com os anjos, eu vou partir 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 Tristeza virá A vida de saúde enfraquece Mas Cristo jamais vai falhar Jesus, pra sempre O mesmo será Enquanto o tempo passar Pois anos se passam Com o rio a correr E a vida com o sonho Vai desvanecer Mas Cristo jamais mudará Pra sempre O mesmo será O mesmo será